A Bárbara adiantou, tem previsão do frio voltar com força ao Estado ainda essa semana. E nessa edição da campanha do Agasalho, a NDTV se uniu mais uma vez a Pastoral da Criança. A ideia é reforçar o trabalho social em Florianópolis. A comunidade beneficiada é a costeira do Pirajubaia. Alimentação, vacinas, roupas, remédios, vários fatores são essenciais para uma criança crescer com dignidade. E quando falamos de comunidades carentes, nem sempre essas demandas são atendidas. É aí que entra o trabalho da Pastoral da Criança. O nosso trabalho aqui na Pastoral da Criança nada mais é do que a gente passar uma informação correta para a mãe. Na educação, na alimentação, no crescimento da criança. A gente faz um trabalho bem intensivo, a gente faz a visitação uma vez no mês, ver qual é a situação da criança. Além do acompanhamento das famílias, uma vez por mês a Pastoral realiza a celebração da vida. Um momento para reunir as crianças, brincar, agradecer e comer um lanche, que é proporcionado pelas próprias voluntárias. Aí na celebração da vida a gente bota as crianças todas sentadinhas, a gente tenta mostrar para elas como é que é a gente agradecer, né, o pão que está chegando. A todos os voluntários que abrem o tempo deles para vir até aqui, para ceder esse espaço para as crianças com amor, com carinho, com acolhimento. Porque o Pastoral da Criança nada mais é do que muito amor e muito carinho, né. Quem é acolhido pela equipe agradece pelo serviço oferecido, como a Eliane, que tem três filhos e é moradora da costeira do Pirajubaé. É a ajuda que eles oferecem para a comunidade, para as crianças, para os pais, porque não é só a questão das crianças, se os pais estão precisando de algo, é só procurar a Pastoral, que eles estão sempre aqui. São bem atenciosos, assim, claro que todos trabalham, né, então tem o horário de vir na Pastoral. A Pastoral da Criança é mais uma entre tantas instituições que recebem as doações da campanha do agasalho da NDTV. E neste ano não foi diferente. Olha só, frio intenso, olha a quantidade de coisa que chegou, né, e isso é muito importante. Porque com tudo que vem acontecendo, né, está ficando cada vez mais difícil a gente receber doações. Porque tem outras pessoas que aconteceu coisas aí fora que a gente sabe, o Rio Grande do Sul foi um dos momentos muito precários, mas mesmo assim a gente conseguiu receber a doação. Já foram mais de 800 mil peças arrecadadas em todo o estado de Santa Catarina. Mas a campanha do agasalho segue até o final de agosto e você ainda pode fazer a sua parte. Afinal, o frio ainda não acabou. Já recebi, como ano passado, eu participei da campanha do agasalho e fui voluntária. E se precisar é só procurar que eles vão atender a comunidade, eles atendem toda a comunidade. Que nada melhor do que a gente receber o agasalho na hora do frio. Obrigado. 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 Obrigado.